Vem sentando, é um lobo na voz, o pai da seu pai Diretamente da CS, é o seu abaladão, sem emoção A Patrícia quer coroa na favela, se viciou e todo dia quer me dar Esse sentimento, nós pega e desapega Cometo as amiga porque tu foi espalhar Me perguntou porque eu só sinto ela Porque eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se despega Meu coração me proíbe de apaixonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apertar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Vem sentando, sentando, rebolando Vem sentando, sentando, rebolando Vai, vou, 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 não vai, 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 não vai A Patricinha quer calar na nova vela Se viciou e todo dia quer me dar Recentemente as pegas dizem pegar Cometo as amiga porque tu foi espalhar Me perguntou porque eu sou assim com ela Porque eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi calma não se desespera Meu coração me proíbe de apaixonar Vem sentando, recolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Mas meu palco vai abandonar Vem sentimento, recolando Revolando, recolando Vem sentimento, recolando Revolando, recolando Meu palco, meu palco, meu palco, meu palco Vai abandonar Mas teu palco, meu palco, meu palco Vai abandonar Vem sentando, sentando, sem sentimento não vou pegar Vem sentando, retorno, sem sentimento não vou pegar Pra burro demais